Salve aí galera, beleza? Beleza na área. E o Atlético Mineiro perdeu o primeiro jogo da semifinal. Depois de perder um pênalti durante a partida, o Hulk saiu na bronca com a arbitragem. Pance do primeiro tempo. E o Atlético, vai ter confusão aí rapaz. Olha o Cudeta ali, o Julio César. Olha lá Frosar. E explico a confusão. Foi o seguinte, no lance da última bola, quando saiu o escanteio para o Atlético, a bola foi atrás do gol do Julio César e o Cudê foi atrás da bola quase como um gandula mesmo pegar a bola para agilizar a cobrança. E aí ele tentando tirar a bola, o Julio César tentando segurar, eles começaram a bater boca. Naquele momento começaram a bater boca, o jogo terminou, começaram a se xingar. Então uma briga direta ali entre o Julio César e o Cudê e agora os ânimos aparentemente mais calmos por aqui. O final hoje aqui. Deixa eu te falar, peço até desculpa pela palavra que eu vou usar aqui. Mas eu sou homem pra caralho, velho. Eu sou homem pra caralho. Eu sou homem pra caralho, porque eu tinha fugido de vir falar aqui, mas eu vim falar, sabe por quê? Porque o árbitro, esse árbitro me marca pra caramba. E eu falei pra ele, professor, pelo amor de Deus, eu tenho quatro filhos, eu não dei cotovelada na cara do cara, velho. Eu dominei aqui. E ele pegou, me deu amarelo e falou que depois eu vim pedir desculpa. Porra, pelo amor de Deus. Aí depois, com todo o respeito, é o time do Atlético, que é um time muito bem organizado, parabenizar toda a direção do Atlético, mas tem os jogadores que esperam esses jogos grandes pra querer crescer, velho. Pô, os moleques tem que trabalhar mais. Não é porque é o Hulk, o fulano, o ciclano, que tem que aparecer. Tem que aparecer jogando bola. Aí faz uma faltinha, aí quer intimidar. Pô, eu ganhei tudo que eu ganhei, ralando pra caramba, respeitando. Entendeu? Respeitando. Mas tem muitos moleques que, infelizmente, não vai conseguir sair daqui, velho. Quer a cabeça pequenininha e acha que já é grande jogador. Contra quem? O que foi? Qual o episódio que você tá assistindo? Não, ali mesmo. Eu só falei pro cara, pô, eu não bati no teu rosto, velho. Não precisa disso. Ele, não, não, eu sei que foi sem querer. Eu falei, mas não bati no teu rosto. Não, não bateu no meu rosto. Eu falei, pô. E depois veio querer se crescer e mandou eu tomar naquele canto. Pô, pelo amor de Deus. Eu nem sei o nome do menino, com todo o respeito. Mas tem que... Existe a hierarquia. Tem que respeitar. Se não respeitar, não vai sair pra lua nenhum. Perfeito, tá? E agora o Atlético joga por um empate no jogo de volta contra o Atlético Mineiro. Galera, não esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Se você ainda não é um inscrito, já se inscreva aí no canal.